Já estou rodando quando você quiser Eu quero agradecer ao Festival de Gramado pela linda acolhida ao qual eu parei de me preocupar com canalhas O curto do Thiago Vieira, no qual participei como ator e que ganhou uns prêmios bonitos aí em Gramado Roteiro e ator, eu nunca tinha levado um Kikito pra casa como ator Já tinha ganho Kikitos como diretor na ocasião da estreia da festa Menina Morta E agora eu tenho o meu Kikito de ator que eu ganhei justamente por um curta-metragem Pra você ver como o curta é realmente o lugar de nascimento de origem de grandes cineastas e de grandes trabalhos Então o meu Kikito é um Kikito de melhor ator num curta-metragem E eu tenho aqui meu Kikito que sorri de frente, sorri de costas sorri por todos os lados E a gente agradece o carinho todo, o respeito E espero voltar logo ao Gramado Adoro ir aí, adoro estar aí com vocês Respeito o festival E é importante o festival desse porte, com essa tradição Ter tanto cuidado e carinho com os curta-metragens Valeu